Olá meus amigos, Selma Dias, minutinhos falando com vocês, agradecendo a presença de vocês e agradecendo também a todos os meus inscritos que me acompanham, tá ok? Olha gente, eu quero falar que aqueles que fizeram as perguntinhas ali no meu último vídeo, eu não esqueci não, tá? Eu vou tá fazendo uma coletânea, porque eu fiz no máximo 10, vieram mais de 90, então eu vou tá fazendo uma coletânea e vou tá passando as perguntas, vou estar respondendo a minha tag e vou, que eu quero fazer num vídeo só, e vou estar respondendo a minha tag e vou tá divulgando o canal de vocês, tá bom? Hoje como aproveitando que ainda é o último dia de junho, né? Dia 28 hoje, então ainda estamos no mês de junho, eu queria mostrar pra vocês uma receitinha minha e falar pra vocês da canjica, que a canjica, na canjica da vovó, da minha avó, da minha mãe, elas deixavam 12 horas de molho, canjica não precisa ficar de molho e eu quero mostrar esse segredinho pra você, então você que tá me acompanhando, vai até o fim que eu vou mostrar esse segredinho pra vocês, tá bom? E dê o seu like, não esqueça de dar seu like, porque é muito importante pra mim o seu like, tá? O seu comentário também, tá bom, gente? Então, nós vamos pra nossa canjica agora, tá? Deixar de lero-lero e ir pra nossa canjica, né? Então, pessoal, a canjica, ela está já... Deixa eu posicionar a câmera num lugar legal aqui, que dê pra mostrar, eu vou lavar a canjica, né? Ó, bem lavadinha, né? Porque ela vem no saco e ele vem com pó, né? Então, e eu aproveito e tiro essas amarelinhas, que elas ficam durinhas lá, né? Então, eu peguei o saco, eu joguei aqui, olha, pra você ver, essa panela é aquela de furinho, de macarrão, então eu não deixei ela de molho, não vou deixar essa canjica de molho, não tem necessidade. Vocês vão logo ver o meu segredinho aí, tá? Esse segredinho que eu vou passar pra vocês e depois no final vocês vão adorar. Então, pessoal, ontem eu peguei uma panela de pressão, deixa eu posicionar uma panela de pressão, tá legal? Não importa ver minha cara? Então, deixa eu posicionar a câmera aqui, legal, e... Opa! Desculpa, gente, ó, então eu peguei uma panela de pressão, tá bom? Tá aqui minha panela de pressão, eu vou jogar a canjica, primeiro eu vou tirar toda a adinha dela que eu lavei, vou jogar a canjica aqui dentro, tá bom? Após eu jogar a canjica aqui dentro, né? Joguei toda a canjica na minha panela de pressão, tá? Pessoal, desculpa eu estar mexendo a câmera, mas eu me filmo sozinha, então a gente, né, tem que... Eu vou cobrir de água, mais ou menos, encher de água a panela, eu cubro, eu tentei fazer com a água e com o leite. Você vai cobrir a canjica quatro dedos acima da canjica, então você coloque quatro dedos de água acima, tá? Quatro dedos, vamos supor aí que seja três, quatro copos, tá ok? Quatro dedinhos. Aí, pessoal, por que que ela fica cremosa e por que que ela não precisa? Eu vou pegar a minha geladeira, ó, eu, é o segredinho, é um segredinho importantérrimo pra vocês. Vocês coloquem nesta água uma, duas colheres de manteiga, tá? Então, é, margarina, becel, eu coloquei. Aí, eu dou uma dissolvida naquele tanto de água, aquela margarina, ela vai, ela derreter nessa, nessa canjica. Aí vai dar um sabor especial. Aí, opa, eu vou ligar o meu fogo, né? Vou ligar o meu fogo e vamos colocar a panela. Vocês entenderam, né? Primeiro a água, porque eu tentei colocar duas, dois copos de água e dois copos de leite. Como o leite ferveu, começou a subir a panela e começou a espirrar, então não deu certo. Então, nós vamos cozinhar, onde está o segredinho, duas colheres de manteiga. Não precisa colocar de molho 12 horas, tá legal, pessoal? Não precisa. Depois, nós vamos aos nossos ingredientes. Depois que tiver tudo pronto, né? A canjica, eu vou deixar por mais ou menos uns 40 minutos, meia hora. Ela, pelo menos, não tem que ficar 12 horas de molho. Ela fica meia hora a 40 minutos cozinhando. Eu prefiro abrir a panela, pessoal, em 30 minutos. Porque 30 minutos ela já está boazinha com a manteiga, ela já está molinha. Aí, você vai temperar com o que você quer. Aí, eu vou colocar o leite. A gente vai voltar aqui. Eu vou colocar uma lata de leite condensado. A outra que eu fiz, a minha filha falou que não estava com tanto. Eu não coloco açúcar, então eu vou colocar duas. O coco, se tiver coco natural ralado. E só coco se quiser, tá bom? Então, é isso aí. Vamos esperar os 30 minutinhos do cozimento da canjica? Daqui um pouquinho, aí eu mostro para vocês o próximo passo. Ok? Até já! Então, voltamos com a nossa canjica pronta. E depois de cozida, deixei os 30, 40 minutos. Eu abri os 30 minutos e deixei por mais 10 minutos, tá? Aí, eu peguei e coloquei um saquinho de só coco. Coco ralado. Quem tiver coco, aquele é mais saudável, lógico, né? Aquele que a gente compra natural. Coloquei duas latinhas de leite condensado, mas é porque aqui eles gostam doce, mas eu sugiro uma latinha e meia. E coloquei sococo, tá? Sococo desse daqui, olha. Eu falo sococo, é leite de coco, né? Coloquei meio desse daqui, tá ok? Então, pessoal, a nossa canjica, ela ficou extremamente... Ai, perdão, perdão. Como eu disse a vocês, eu faço tudo sozinha. Ela ficou extremamente cremosa. Olha, olha, não precisou ficar de molho por 12 horas. Quem tiver canela em pau, coloque aqui. Como eles não gostam de canela em pau, então eu vou colocar canela... Eles enchem de canela em pó em cima da canjica, tá? É isso, pessoal. Ficou muito bonito o... Olha, dá bastante. Um saquinho, né? Vendo assim, olha. Ficou desta forma, né? Ficou assim e, ó. Eu queria mostrar. Eu e ela, ela ficou muito cremosa, muito saborosa. E eu já provei. Provei, tá até saindo fumacinha. E é isso aí. Então, é a minha canjica sem ficar de molho. É esse segredinho. O segredinho, só pra relembrar vocês, é colocar duas colheres de manteiga ao cozinhá-la, tá? Cozinha por 30, 40 minutos. Depois, coloque o leite, o coco, o leite de coco e a latinha de leite condensado. E ela vai ficar nesse estado aqui, que é uma delícia, ó. Pra vocês, no mês de junho, para acompanhar também, eu fiz uma batata doce cozida no vapor, tá? Eu não cozinhei na água, eu cozinhei a batata no vapor, ok? Então, a batata foi cozida no vapor e é isso aí. Mais um videozinho pra gente. E muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por estar comigo. Não esqueça seu like. Não se esqueça de inscrever. Chame seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu amigo, seu primo. Tamo junto, tá? E aquele que também tiver, se inscrever no meu canal, tiver um canal, eu retribuo, pessoal. Fiel, viu? Eu retribuo mesmo. Beijo, espero que tenham gostado. Fui, fico com Deus. Deus abençoe.